O CAPÍTULO PODE PARECER ESTRANHO E FORTE DEMAIS, POIS FALA DE GUERRA Na verdade, o capítulo estabelece as leis acerca da guerra e aponta as normas que deveriam ser seguidas, tanto no recrutamento dos soldados como na maneira de proteger ou de proceder com as cidades conquistadas. A descrição textual mostra que havia dois principais objetivos. Número um, frear a violência. E número dois, mostrar que Deus é soberano. Nas guerras travadas pelo povo de Deus em Canaã, a violência não era indiscriminada. Deus deu uma série de restrições, tanto no cuidado com os homens, animais e até com a natureza das cidades atacadas. Quando Israel montasse cerco a uma cidade fora dos limites de Canaã, o exército israelita deveria pedir a rendição da cidade. Se esta se rendesse, Israel lhe ofereceria clemência. As normas ecológicas também proibiam os israelitas de derrubarem árvores frutíferas. Um cuidado nobre, visto que toda a terra pertence a Deus. O pacto de clemência, contudo, não deveria ser oferecido às cidades dentro do território de Canaã. Estes povos receberam muitos anos de oportunidade para se arrepender de suas práticas vis e idólatras. No entanto, sua maldade crescia cada vez mais até esgotar o limite da tolerância divina. O povo de Deus não podia conviver com essas tribos para não se contaminarem em sua falsa religião sem escrúpulos. Ainda assim, o fato mais surpreendente das guerras de Israel é que estas eram travadas pelo próprio Deus. A pessoa responsável por motivar os soldados à peleja era um sacerdote. Além disso, deveria ser concedida amnistia militar progressivamente a cada combatente. Primeiro, aquele que havia edificado uma casa seria dispensado. Depois, se algum deles houvesse plantado uma vinha nova, poderia retornar ao seu lar. Em seguida, alguém recém-casado deveria ser liberado para estar com a esposa e não morrer sem deixar filhos. Por fim, aos que restarem, seria feito o último teste. Aquele que estiver com o coração amedrontado estará livre para deixar o exército. Amigos, para Deus não era agradável destruir os povos. Mas, infelizmente, isso aconteceu porque povos inteiros não aceitaram viver a vontade de Deus, desprezando a sua soberania. Deus é poderoso para salvar com muitos recursos ou com poucos recursos. Não importa as suas dificuldades. O mais importante é entregar suas batalhas nas mãos de Deus. Se sua causa for justa, ele se levantará em seu favor. Portanto, não tenha medo. Não trema, nem se atemorize diante deles, porque o Senhor é o seu Deus. É ele que estará com você e vai pelejar contra os seus inimigos. Sabe para quê? Para salvar você. Espetacular. Deus está do nosso lado. Amém e amém. 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 Obrigado.